Música Música Pau na check e tapa Quem gosta de um 5x7 é só as cachorras no cio Que tá no cio foi meu pelo que viu Mamá minha ponto 30 joga jack no fissil 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 Tchau, 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 t Pan na check tapa Pan na check tapa Quem gosta dos 33 é só as cadelas no seu Quem gosta dos 33 é só as cadelas no seu toma minha bara do 30, joga a checa no fuzil MAMÁ, minha ponta, o trinta Joga a Jacka no fuzil MAMÁ, 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 MAMÁ MAMÁ, 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 MAMÁ Bó na Jacka Bó na Jacka Um monte na terra, um monte na terra, um monte na terra, um monte na terra Tapa de pau na buceta, tapa de pica na cara, na cara da safada Renan, silêncio, baby, segura pedrada, caralho